Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Gaspar Tui E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo pra vocês De como fazer uma intro no Sony Vegas Pro 13 Primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui e clicar com o botão direito E inserir o videotruck Depois que você fizer aí você clica de novo com o botão direito Vem aqui, insert textos, media Aí vai aparecer assim Você vem, apaga isso daqui que tá escrito Eu aconselho por no 52 E escreve o nome do que você quer Vou estar deixando o nome do meu canal aqui E vou estar deixando Aqui é pra escolher a cor, né? E vou estar deixando um Um azul mais escuro, assim Depois que você fizer isso Você vai vir aqui E você pode estar dando aquele efeito De como vir fazer a tela Ela vir de assim E ficar grande E ela dá um giro Primeira coisa que você tem que fazer É vir e diminuir A tela Você vai diminuir o máximo que você puder O máximo que você conseguir Diminuir aqui Pronto Depois que você fizer isso Você vem aqui nesse mais E clica Dá um clique Depois que você fizer isso O que você vai fazer? Você vai aumentar tudo de novo E pronto Aí você vai dar um espaço aqui E vai clicar de novo nesse mais Se você quer que dá aquele efeito de girar Você vem Clica aqui E faz isso daqui E aí você vem e dá mais um espaço E um mais Depois disso você fecha E dá um play pra ver como é que tá ficando Bom, a minha ficou assim Agora eu vou estar colocando o fundo Você vem e clica de novo em Inserir video truck Vai vir aqui em importar E eu vou estar deixando a descrição Aonde que eu peguei esses efeitos Você vai pegar o primeiro efeito Que é esse daqui Vai excluir esse Esse segundo aqui Que é o áudio Vai tá deixando aqui padronizado Vai botar do mesmo tamanho Vai vir aqui E vai clicar aqui nesse Screen Depois que você fizer isso Você vê como é que tá ficando E ela vai ficar assim Eu vou estar Só aumentando um pouquinho O tempo dela Pra ver se ela fica melhor Pronto Depois disso Você vai colocar o seu segundo efeito Você vai vir de novo aqui Com o botão direito Inserir video truck Vai lá No arquivo que eu deixei Vai vir aqui Aqui vai ter vários Eu vou estar dando um pause aqui E vou estar Escolhendo um Pronto galera Eu escolhi um aqui Vou pôr ela pra vocês Ver como é que ela tá ficando Ela vai ficar mais ou menos assim E aí vai Opa Depois que você escolheu a sua Você vai vir aqui de novo E vai vir nesse Screen Aí você põe ela Pra reproduzir Pra ver como é que ela está ficando A minha ficou mais ou menos assim Depois vem aquele efeito do fundo E se você quiser Tá Pondo o efeito de fundo De música Você clica aqui Inserir video truck Audio truck Quer dizer Vem e vai escolher só a música Eu deixei três músicas aqui Separadas Mas eu vou estar escolhendo Uma delas aqui E eu vou Tá Selecionando já Cortando elas aqui E eu já Bom galera Voltei Eu já Cortei a música aqui Deixei ela preparada Agora eu vou pôr ela Pra ver como é que ela tá E como é que ela ficou né Ela vai ficar mais ou menos assim Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui ó Deixa eu só puxar a música aqui E cortar um pedacinho melhor Da música Que vai ser mais ou menos Aqui Aí vamos ver como é que ela fica Agora Aí se você Quiser um pouquinho maior O seu fundo de música Você vem aqui E aumenta um pouquinho Cada parte Tá aumentando a música também Aí você põe E vê como ela ficou Aí galera Minha intro ficou assim A que eu fiz agora Se você gostou Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal E falou